Música Sentado e te espera contigo Horas gás, sacrepaça Separado no tempo Lita conta cada minuto Só pensa nas maneiras de provar Que equivocam, tem medo de falar Palavras na vento Tacar e ganhar sentimento Deixa eu falar De coisas mais bonitas que um pôr de sol Deixa eu falar Stórias que te encantam, mas que vos não deixam lá Deixa eu falar Um crepapo, entendi, mas na data conta Mas que vos sorrisos está na bolada Deixa eu falar Amor que te batta Dentro de um coração Que tava de papo Foi mim que encontrou Amor Foi Deus que mandou Vida que tem gente E não sei que eu vou pra viver com o pôr E não foi sempre mais que um amor Amor que vida abençoa nós Põe meu presente e meu futuro Dentro do razão que tu fará Ninguém te ocupa Ninguém te ocupa por lugar A catena daqui tá comparado Deixa eu falar De coisas mais bonitas que um pôr de sol Deixa eu falar Quais que te encantam, mas que vos não deixam lá O que papo entendi, mas na data conta Mas que vos sorrisos está na bolada Deixa eu falar Amor Amor Que te batta Dentro de um coração Que tava de papo Foi mim que encontrou Amor Foi Deus que mandou Vida que te sentiu Se que foi pra viver com o pôr Tentro de um coração Tentro de um coração Que tá pra te papo Que foi mim que encontrou Amor Foi Deus que mandou Vida que te sentiu Se que foi pra viver com o pôr Tentro de um coração Tentro de um coração Tentro de um coração Tentro de um coração Tentro de um coração